Hoje eu e o Klaus viramos caçadores de trolls, isso mesmo, quer ver como foi? Fica até o final do vídeo pra descobrir Ah, então me explica uma coisa aqui que eu não tô entendendo muito isso aqui não Diga, conta pra mim qual que é a dúvida É... tudo Tá, ó, seguinte, eu aqui como um grande amante de caçadores de troll que viu isso daqui faz muito tempo Tem algumas coisas pra te ensinar A primeira é que tá vendo essa coisa aqui na minha mão? Tô Sabe o nome dela? Não Harngezer Que? Harngezer Tá falando do curso? Ela é basicamente a chave pra gente poder entrar no mundo dos trolls, olha ali Tá, isso aqui Pula aí pra você ver o que acontece Isso aqui é o mundo dos trolls É, passa aí Aí, Fih, você veio pra uma dimensão toda que eu por acaso já iluminei porque aqui é muito escuro como dá pra ver E aqui tá o Klaus, ó, esse daqui é igualzinho pra você, ó Eu achei... parecido Não vou falar nada Ó, mas é o seguinte, vamos dar o pé daqui porque aqui é muito escuro e tem mais coisas que eu quero te mostrar Então, ó, pode passar aí Tá É seguro, aí, ó E agora é o seguinte Ui, socorro Primeiro a gente tem que sair do centro da terra Meu Deus do céu Ó, te salvei E, ó, aqui nesse mod, a gente começa como humanos normais Ou seja, nesse momento, somos humanos normais Só que, dando um comando aqui, eu posso te transformar em uma caçadora de troll Então, nesse momento, você é uma caçadora de troll Ué Pega isso daqui, ó Amuleto do Daylight Tá, peguei E aperta R R Aí, ó, ganhou sua armadura, tá vendo? Ai, eu tô de armadurinha Hum, eu acho que se você apertar de novo, sua armadura troca Como assim? Quase, quase certeza Tipo, aperta R de novo É, não tem nada R Não foi Pera, eu esqueci que eu tô sem meu amuleto, calma R Z É, é, eu acho que não Eu acho que ela fica nessa mesmo Mas dá pra ver já que é mais bonita Eu apertei, teve uma faquinha Uma faquinha não, né? B Caraca Não, uma faquinha não é Que faca, hein? Então Eu acho que é uma faca muito grande Essa aí, na verdade Ela é nada mais, nada menos Que a espada dos caçadores de troll, entendeu? 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 Entendi A gente pode meio que bufar o nosso amuleto Ah, é? É, se liga Se eu, por exemplo, te dar essa pedra aqui de gulmar E você equipar no seu amuleto Calma, como diz transforma? Aperta, acho que é Z ou V Não vai Então vai lá nos controles Calma Ah, tá em C Aí, boa Aí depois que você equipar o seu olho de gulmar Você vai e você transforma de novo Olha como tá diferente Tô muito chifrudinho É, a gente tá chifrudinho Porque eu não sei o que acontece Mas basicamente a gente, tipo, morfa em um bicho diferente É tipo, é como se a gente tivesse um poder Um aprimoramento Por assim dizer, pra nossa armadura, tá ligado? E ó A gente tem aqui a nossa espada ainda E agora a gente tá levemente Mas a gente tá mais forte Isso já é uma coisa muito boa E não tem só esse Também tem aqui mais, tá ligado? Pra gente poder ficar ainda mais forte Como, por exemplo Deixa eu catar uma aqui que me parece ser legal Tenta pôr essa aqui, o Stone Aí, ó Junto com essa Ih, o outro sumiu Esse aqui, ó Sim, aí junto Tá, coloquei Colocou? Coloquei Aí vai e transforma de novo É... É... Pra você, é de presente Obrigada Tem uma aqui também Que eu acho que... Tá, tive uma ideia Pera, deixa eu ver se funciona É... 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 Será que não funciona só os que tão no slotzinho Tipo, vermelho, verde e azul? Será? Ó, eu achei mais umas pedras aqui na verdade Ó, se liga Froststone e essas daqui, ó Nossa, tem uma aqui que eu até pego fogo Quando eu tô colando a mão Sério? Aham Pera, ó Vamos lá Aí a gente desativa Abre o olhinho E a gente vai equipando aqui Não parece que elas têm os lugares específicos delas Mas, ó R... Ah, ó Olha Tô com um escudinho Realmente uma transformação diferente E eu tô com uma arma nova, ó Daylight Glaive Ah, que legal Toma, 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 toma E eu também posso usar a espada Pô, maneiro Realmente a aprimoração funcionou Eu coloquei várias aquelas pedras que eu te mandei, tá ligado? Aham Aí elas sim me aprimoraram Tá, deu pra ver que funciona O aprimoramento, ele é real Aham Não sei como ele funciona exatamente Mas ele funciona Ó, coloquei mais pedras novas Se eu ganhar um poder novo, será? Tá, tem essa espada aqui Ah, tem essa glaive aqui, ó Ó, se liga É meio que uma shuriken que a gente arremessa Ah, entendi Entendeu? É tipo uma shurikenzona Ah, legal Eu gostei Além também dessa dimensão, né Dos trolls e dos poderes Além de ser esse troll Sabe o que a gente pode ser? Hum A gente pode ser magos Magos? Exato, ó Se eu dar esse comando aqui Você para de ser uma troll hunter E você vira um mago Pera Pera Toma Tá Bom Era pra você ser um mago agora Eu acredito que você seja um mago E a gente vai fazer o teste Carmo Carmo O teste Eu acho que é isso daqui, ó Que dá magia Ó, tente fazer algo Tente apertar num z Você ainda é uma caçadora de troll? Ué Eu acho que você Eu acho que você tá Tá destinada A ser uma caçadora de troll Pelo resto da vida, viu É... Tá, não funciona Bom, acontece nas melhores famílias Acontece Ó Como infelizmente a nossa magia não tá a nosso favor Eu vou colocar esse baú aqui E nesse baú Eu vou colocar todas as pedrinhas Que quando a gente coloca lá A gente faz tipo A forma suprema Tá ligado? Aham Coloca todas as pedrinhas que eu coloquei aí Ali no seu negócio Todas agora? Todas, todas Coloca todas no seu amuleto Todinha sem exceção Coloquei Colocou? Aham Agora se transforma Transformei Ah Eu sou o super cabrito escudinho Você é o super cabrito escudinho Meu Deus Super cabrito escudinho É Mas eu acho que ainda Eu acho que ainda tem uma combinação diferente É? É, tipo uma combinação assim Que dá poderes diferentes Eu só preciso acertar qualquer combinação Porque tipo a gente usa gemas assim Pra, né Ficar bofado E eu acho Que eu consigo montar aqui, ó Eu acho que na verdade Foram os mesmos que eu tinha te dado antes Eu tenho a sensação Mas eu não sei se tem como Coloca eles de uma ordem diferente Tá ligado? Aham Ó, eu vou tentar aqui comigo Se der certo Me deseja de sorte Eu tô desejando Você tá desejando? Tô Mas é tipo muita sorte? Muita sorte Tá Então eu vou tentar Isso aqui, aqui Isso aqui, aqui, aqui Aí agora Eu vou fazer A vermelhinha Na teoria É pra ficar muito bala agora Três, dois, um E toma Ué É Os efeitos de fato Vêm todos combinados juntos O que seria ele muito poderoso Sim Só que eu ainda sei Que tipo assim Tem como a gente Tipo meio que Ficar mais forte Deixa eu ver Se tem por exemplo Algum comando Que eu possa usar Que isso melhore Ó Eu vou colocar isso aqui Não Calma Tem vários comandos Aqui nesse mod E eu vou tentar de novo Tá, ok Eu vou ser bem honesto Eu acho que não foi Eu também tô achando Que não foi, viu Eu acho que não foi Mas ó Além desse amuleto A gente tem a versão V2 dele É? Essa versão aqui ó Que é mais tecnológica Você liga Essa aí dá pra ver Fih Que nem precisa do bagulho É mais tecnológica mesmo É Nem Ó Ó Vai falar Mais bonitão Cheio de risco Esse daí É Já é mais bonitão Já é mais estiloso O Rick Eu senti que ele Que ele não dropou Uma espadinha pra nós Dropou? Dropou sim Pó Nossa Que aí Eu não ganhei Essa espadinha super prêmio Tem que apertar B Mas eu aperto Não vem Será que é só os escolhidos? Ah tem que configurar Lá Você configurou? Eu acho que é só os escolhidos Viu Mas ó Sabe uma coisa Sabe uma coisa Eu acho que você não sabe O que? Eu acho que você não sabe O que? Nesse mod aqui Também tem muito spawn Uhum E tipo assim Você tá preparada para derrotá-los? Você que está aí armadurada de troll Como assim? Eu não 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 sei Ó Tem uma pancada de spawn Tipo tem bastante spawn mesmo Eu vou começar te mostrando Tá A gente tem aqui o Gum Gum Ele é um troll Só que curiosidade Trolls Fora do mundo dos trolls Viram pedra Ah é? Ó Desliga ó Todos os trolls aqui virando pedra Hum Tem o Gum Mar Que ele é tipo Eita Eu não lembro se ele é o vilãozão Ou se ele é um cara do bem Então pra gente poder ver eles melhor Deixa eu vir aqui E vamos te levar lá pro mundo dos trolls Porque assim pelo menos Eles não vão ver a pedra né Porque eu acho que bom A gente vê o troll aparecer no muro É muito maneiro Entra aí Vambora Cadê o Z? Tô aqui Ó Seguinte então A gente tem aqui Gum Gum Ah agora dá pra ver Ó Olha que trevoso Esse é bonito Esse é bonito Eu gostei É trevoso Tem aqui ó O troll tipo um Nossa senhora Vem dois Meu Deus Tipo dois e tipo três É os trolls feios e bizudos Tá É os trolls feios e bizudos Dá pra ver que tem esse aqui Tem o Gum Mar Ó Nossa Esse é trevoso Esse é? Esse é trevoso Tem aqui uma mano Tá puxando treta Ela tá puxando treta Ele é do mal Ele é do mal mesmo Tem aqui ó Blood Goblin Meu Deus Que assustador Olha Olha o chassi do grilo Tem o Goblin normal Galera aí dá pra ver Que tá faltando arroz e feijão Aí continuando aqui Do Goblin do mal A gente tem A gente tem aqui ó O lendário Poderoso Goblin 2 E o gnomo O gnomo? Olha o poder Olha o poder em sua volta Por que tem tanto gnomo? Olha o poder em sua volta Dos gnomos Por que tem tanto gnomo? Sinceramente Eu nem lembro Quando que aparece gnomo Eu duvido que o survival Vem bater no gnomo Meu Deus Será que acontece Eu quero saber O que acontece Interessante Eu acho que vai ter Tipo um exército De gnomo atrás de você Eu tenho Eu tenho essa leve teoria Será que eles são fortão? Não sei Bato nele Ai o Goblin está batendo Mata o Goblin Nossa Tá vindo gnomo Você não é pra me bater Não Ai ó Salvei Ah mas é que tipo Os gnomos aparentemente Não davam muito dano não Não? Não Ah então avança Ó tem aqui ainda mais troll Que são os trolls Que estão aqui dentro Tá ligado? Tipo Ah tem esse ângulo root Que se não me engano é um mago É Nossa É também não bonito Esse troll aqui Que é o troll do alface Parece O mago Merlin Tá O mago Merlin é bravo O troll anão Nossa e muito cabeçudo Nossa mas cadê o rosto dele? Ele parece um troll meio de forja Não parece não? Um troll meio Aham Parece mesmo Aí a gente tem aqui também Acho que tem a Morgana Eu não lembro que tem a Morgana Loki? Ah eu perco igual Nossa eu não lembro real que é a Morgana Tem uns villager aqui também ó Tipo de uma vila específica Ah tem um villager Esse changeling Que carinha dele Aham Parece um koala Não parece não E são vários tipos de changeling Todos esses daqui O mesmo angoruch Não parece? Hum Pé de koala Parece narizinho Agora é o seguinte Nesse mod aqui Também tem localizações Como por exemplo Eu acabei de localizar Onde é que tá a Excalibur Meu Deus É então vamos ver Se eu dar TP até o lugar A gente consegue ver Uma estrutura diferente Posso te puxar? Ah pode 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 Ó eu não sei É lá vem Se tem uma Excalibur por aqui Tem algo aqui ó Vem 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 descendo aqui ó Tem tipo um tempo Será que? Não mas aqui Aqui é uma caída normal Aqui é normal Isso daqui é um bloco de cristal Uai cadê minha mana Excalibur Ué Calma Aqui dentro Eu achei um lugar secreto aqui Você acha um lugar secreto? Ah não Mas ó se liga O lugar secreto que eu achei É esse blocão azul? Não é esse cubículo aqui ó Eu acho Eu acho que isso não tem cara Da lendária espada Excalibur assim Eu também acho que não Se eu duvidar Tem jeito de eu burlar Pera aí Se eu vim aqui E me dar esse comando Trollhunters Aí eu escrevo aqui Eles pensaram Eles pensaram Não vai? Eles pensaram Muito Eles pensaram Muito Nossa mas é estranho aqui É é diferente Tem várias ruínas Pô eu tô Eu tô Nossa mulher O que você achou? Eu vou te levar em biomas Inimagináveis Vai levar biomas? É Eu acabei de descobrir Que com o mod de adição Nos biomas Você liga Tá Oi Eita Parece um nether Não parece? Parece mesmo Ah aqui eu acho Aquele bioma Daqueles maluquinhos ó Caraca Eu vi o bagulho E eu não lembro O nof desse bioma Puxa Eu bato neles Eles viram pedra Puxa Você tem a super petrificadora Pior Que bioma Aqui não falta não Esse aqui que a gente tá agora É o Darklands Tá Vamos pra Vamos pro Troll Market O Mercado Troll Troll Market É o Mercado Troll Vem ver o Mercado Troll Tá Pô parece um lugar troll Normal É onde a gente tava né Tá entendi Então o Troll Market Bom É um lugar genérico Tem Ah Ah achei um diferente Aqui É o Pântano dos Trolls Pântano dos Trolls? Aqui é o Troll Swamp O Pântano dos Trolls Dá pra ver melhor Aqui embaixo Se liga Nossa senhora Ah é aqui que spawnam Os Troll verdinhos Nossa Isso aqui é árvore É uma árvore diferente Cadê? Aqui ó Uma árvore mais escura Tá vendo? E além disso Também tem o vulcão dos Trolls Vulcão? Nossa Se liga Olha aqui o vulcão dos Trolls É um Nether Parece muito um Nether Pra mim é um Nether mais escuro É assim É um Nether Eu não vejo muita diferença Eu não sei você Eu também não vejo muita não Falar a verdade Eu não vejo muitas diferenças insanas não Eu acho que tipo assim De locais Pelo que eu estou entendendo Esses são os locais Mas Eu acho Lembra a parte da Excalibur? Aham Eu acho que talvez Ela esteja no mundo normal Sabe por quê? Ah, por quê? Porque eu dei o locate aqui E levou pro mesmo lugar Então Vamos voltar Tá Vamos voltar Primeiro aqui pra Superfície Tá, então essa é a Excalibur Essa é a Excalibur E olha só No final Tava correto De fato De fato De fato é aí Ah, e além disso também Eu queria te mostrar alguns poderes Como por exemplo É Eu acho que eu te mandei pra Narnia Eu acho Também acho Eu tô tomando dano Eu morri Eu caí no mundo É É, perdão Ó, foi por causa disso daqui Esse daqui é o cajado Shadow Step Que quem usa É tipo a namoradinha Do protagonista Tá ligado? Ah, entendi Esse daí ó Ele já tá aberto E ele solta tipo Os poderes das trevas Além disso Tem esse Matei de novo Salvei, salvei Ah, tá Obrigada Ó, tem esse martelo aqui Quem usa é o amiguinho dele Pega aí E esse martelo é da hora Ele faz tipo Uma forminha ali ó Ah Que maneiro De um negocinho Eu acho bonito Eu acho legal O negócio legal de Trollhunters É que tipo assim Os amiguinhos dele Não são esquecidos Eles não viram tipo Uns cone Tá ligado A Excalibur vai caindo Oi A Excalibur Ah, ela vai caindo Eu sou digno Puxei O pior é que eu tava com ela Esse tempo todo Eu não sabia Ina, digna Eu sou Ó, pega aí ó É porque eu acho que Eu não tô com coisa Não é digna Ah Lindo assim Ina, desculpa A Excalibur Só obedece os melhores Como assim? Já não sei Mas ó Eu tava com ela Por que que ela não te obedece, cara? Isso que a Excalibur te odeia Foi com Deus Ó, mas é o seguinte Isso aí pra quem Que a gente achou Uhum A gente spawnou Tem um negócio Tá vendo essa ferradura? É Esses villagers Do mod Existe uma chance Da gente bater neles com a ferradura E eles revelarem a forma verdadeira deles Bate aí neles Esse anjo Tá vendo? Tá vendo? É, ele revelou a forma dele Ah Tipo, ele tava escondido como monstro Tem uns que você bate e não acontece nada Ah Mas dependendo dos que você bater Pode transformar Que nem esse daqui, ó Que ele virou literalmente um bicho Nossa, porque foi o primeiro que eu bati É, então Ele só tá de boa Porque tá na terra Por quê? Porque tá na terra Mas se não Se não teria um bicho Bora, mãos pra cima Mãos pra cima Quem que é bicho Quem não é Quem é bicho Quem não é Cadê o meliante que tava aqui? Vai correr não Vai fugir não Sabia Você acertou? Acertei Ele era do mal Que doideira Eu fui pra mais spawn aqui Mas só pela altura dele ser menos 8 Eu acho que tipo assim Não tá em ordem Vale dizer que esse mod aqui Ele ainda tá muito no começo, tá? Então tem muita coisa que vai ser adicionada Ah, eu não mostrei A gente tá mostrando na verdade O quê? Eu bati Ah tá, mas ó Vem cá Aqui, ó É um bioma próprio do mod, ó Ah, sim É um pântano E se eu não me engano É passando embaixo da ponte Que tem tipo um Teria tipo uma passagem Se eu não me engano Tem algo assim Lá, lá No desenho Mas eu tenho Ou era na ponte Ou era na parede Eu sei, faz muito tempo que eu vi As pessoas podem corrigir nos comentários Mas até então é isso, tá? Eu tenho muitas boas expectativas pro mod Fala muito Tem? Tenho, tenho Eu sou da tropa dos Trollhunters Tenho expectativas Ele vai ser bom no futuro Ele já é maneirinho Mas ele vai ser melhor ainda, entendeu? Entendi, entendi